Música Olá amigos do Youtube, bem vindos a mais um vídeo aqui no Nintendo Dreaming, eu sou o Mauri Júnior Esse aqui é o vídeo de apresentação do nosso gameplay de Pikmin 2 Eu fechei o gameplay do primeiro Pikmin 100% com todas as peças E agora eu vou iniciar o gameplay de Pikmin 2 O Pikmin 2 é um pouco mais complicado, mais longo que o primeiro De novo eu estou jogando no Wii U, a versão que saiu para o Wii em 2009 Aquela versão que tem aquela jogabilidade modificada para o Wiimote Onde você consegue mirar na tela, ter melhor precisão Enfim, a gente chama de New Play Control Foi uma série que a Nintendo lançou no final dos anos 2010 No final de 2009 Desculpa Não, foi em 2009 E aí, eu... A ideia é fazer os vídeos todos de Pikmin 2 até o lançamento de Pikmin 3 Aí eu vou ter gravado para 100% da franquia aqui no canal Na forma de série, tá? Em termos de features do vídeo, eu coloquei nos comentários, na descrição do vídeo As partes todas que eu acompanho dentro de cada um dos vídeos Então você vai lá no primeiro vídeo, está lá marcado o tempo para cada parte da missão Que eu estou fazendo lá dentro do jogo Para facilitar para você que quer procurar um tesouro específico Ou então quer procurar uma caverna específica Então isso é uma das coisas que tem de novidade em termos de edição ou de vídeo Agora, em termos de jogo, de continuação, o Pikmin 2 é bem melhor que o primeiro Lembra? O primeiro tem aquele limite de 30 dias para você cumprir as missões Se você não conseguir o mínimo de peças Se eu não me engano é 22 ou é 20, não lembro É um total de 30 peças Então você tem que ter o mínimo para poder escapar do planeta Se você não conseguir, você fica preso ali no planeta e o jogo dá game over no final E aí, esse limite de 30 dias meio que faz com que você jogue sob tensão E você fica o tempo todo tentando resolver os problemas do jogo o mais rápido possível Por causa do tempo que é curto O Pikmin 2 não tem isso Você tem o tempo que você quiser para resolver todos os problemas daquele mundo ali Outra novidade de Pikmin 2 é que você agora tem dois capitães O Capitão Limar e o Capitão Louie Você vai ver durante o gameplay como que isso modifica completamente A sua estratégia de jogo dentro do campo do multitarefa Então como agora você tem dois capitães Você consegue gerenciar melhor os times de Pikmin Facilitando, tornando mais eficiente a sua estratégia para avançar dentro do jogo Então o fato de ter dois capitães melhora 100% da jogabilidade Outra coisa nova que tem em Pikmin 2 são as cavernas Que não tem no primeiro Pikmin O primeiro Pikmin e o terceiro também Você trabalha na superfície do planeta Então tudo está ali Os tesouros, as frutas, os inimigos Estão todos ali na superfície Nesse Pikmin não No Pikmin 2 você tem cavernas Então você vai para o subterrâneo E tem cavernas que tem dois, três, quatro, cinco levels para baixo Então você termina uma parte da caverna Entra no buraco lá e vai mais para baixo Aí termina ali, entra em outro buraco e vai mais para baixo Isso é uma novidade O legal é que nessas cavernas o tempo não passa Então você pode gastar o tempo que você quiser ali dentro das cavernas Que diferente da superfície onde o tempo passa normalmente Aquele tempo de um dia Dentro das cavernas você não tem esse limite de tempo O que faz com que algumas pessoas gostem mais do 2 Em termos de dificuldades também é muito mais difícil O Pikmin 2 tem muito mais inimigos Tem uma estrutura de dificuldade bem mais sólida Então você vai perder um bocado Principalmente se você quiser fazer 100% do jogo Tá bom? Então é isso Vamos na nossa jornada para salvar o Olimar e o Louie Da falência da empresa do patrão deles Eles voltaram no planeta Pikmin Para pegar tesouros para pagar uma dívida do patrão deles No planeta Rocket 8 Então vamos ver como é que a gente vai se sair Vamos ver como é que vai ficar essa história Em Pikmin, tá bom? Então muito obrigado Curtam os vídeos aí Eu vou postar um vídeo a cada dia Da missão Até que se complete todos os dias Beleza? Então fiquem com Deus Até a próxima Tchau